E aí DJ Peter, eu não sei nesse pê certo, DJ Peter avançado moleque, daquele jeito Todo final de semana nós tá na ganda gastando um troco Hoje a vida é assim, mas nas antigas o bagulho era louco Vendo a dificuldade crescendo, fui atrás da solução Meu corre, minha vida, meu mundo, hoje tá nessa canção Tão jeito, estou em disposição pra correr atrás e enfrentar o problema Coragem na luta não mude a conduta, porque a vida condena Toda se os falador, nós esclarece pra quem quer ouvir Muitos dizem que é amigo, mas só quer ver o meu fim Eu sou um guerreiro que cai, mas na missão eu não posso falhar Levanta guerreiro do chão, porque no chão tu não pode ficar Eu sou um guerreiro que cai, mas na missão eu não posso falhar Levanta guerreiro do chão, porque no chão tu não pode ficar Mais um Anaconta, e a mais bela do lado e no bolso várias onças É tanto peixe que ela se impressiona Mais um Anaconta, e a mais bela do lado e no bolso várias onças É tanto peixe que ela se impressiona É tanto peixe que ela se impressiona Todo final de semana nós tá na ganda gastando um troco Hoje a vida é assim, mas nas antigas o bagulho era louco Tendo a dificuldade e crescendo, fui atrás da solução Meu corre, minha vida, meu mundo, hoje tá nessa canção Temos ter disposição pra correr atrás e enfrentar o problema Coragem na luta não mude a conduta, porque a vida condena Toda se os falador, mas esclarece pra quem quer ouvir Muitos dizem que é amigo, mas só quer ver o meu fim Eu sou um guerreiro que cai, mas na missão eu não posso falhar Levanta guerreiro do chão, porque no chão tu não pode ficar Mais um Anaconta, e a mais bela do lado e no bolso várias onças É tanto peixe que ela se impressiona Mais um Anaconta, e a mais bela do lado e no bolso várias onças É tanto peixe que ela se impressiona É tanto peixe que ela se impressiona Que ela se impressiona E eu de Gay Patrick, moleque brabo Que ela se impressiona